Meu nome é Viviane Pires, eu tenho 33 anos, sou formada em Direito e eu tive várias experiências negativas, né? Eu ouvi muito falar da Igreja Universal. Algumas vezes eu até comemorei com algumas notícias falsas e que eu acreditava ser verdade por a mídia envolver de tal forma a aparentar que ali era um lugar onde fazia lavagem de dinheiro, onde tirava o que as pessoas tinham, chegavam com uma dor, chegavam com uma angústia e ali havia aproveitadores, né? Ali eles aproveitavam a dor do outro para arrancar dinheiro. Dinheiro e móveis de veículos acabam sendo entregues. Quando a gente ficou sabendo, né, do estádio do Maracanã, que encheu, que os bispos saíram com malas de dinheiro, sacolas de dinheiro, mais uma vez foi o assunto da nossa casa, foi um debate, né? Olha, tá vendo? Ele é um pilantra, ele é um sem vergonha, tá tirando dinheiro do povo e o povo que já não tem nada ainda vai lá assistir, vai lá dar dinheiro para fazer lavagem de dinheiro. Era isso que a gente pensava. Para mim era um enriquecimento ilícito, totalmente. Se fosse para condenar ele, eu condenaria sim, com certeza, com o meu pensamento de antes, com o pensamento que a mídia me trazia, com o pensamento que vinha de fora, não o meu pensamento, não a minha cabeça pensante, o meu raciocínio. Quando passou aquelas pessoas, né, orando fora da delegacia, então assim, tinha dois pensamentos. Estão pagando, tá vendo? A igreja tem tanto dinheiro que está pagando para esse povo ficar aí. E ao mesmo tempo vinha o pensamento, mas quem ia se propor a um papel tão ridículo? Então assim, por mais que as evidências fossem claras, a gente ainda preferia pensar o negativo, né, porque era o que a mídia nos trazia. Então, mediante um episódio, né, muito triste da minha vida, a gente passou a procurar ajuda em todos os lugares. Todas as igrejas, denominações, centro espírita, quem lê carta, quem lê taro, tudo. Até que a gente chegou no último lugar, que foi a Igreja Universal. A gente chegou com um vazio tremendo, que era o vazio da perda e, consequentemente, uma vida econômica, assim, horrível, porque o sustento, quem mantinha era o meu pai. Então assim, a morte dele trouxe tudo de ruim que lá fora as pessoas vivem. Era um desespero, era uma tristeza profunda e ainda chegamos e falamos, olha, pior não vai ficar. Era a última porta mesmo. Então a gente, foi um conflito porque a gente chegou e a gente tinha o nosso fator crítico muito alto contra a igreja. A gente foi acolhida, assim, sem ninguém nunca perguntar quem éramos, por que estávamos, o que estava acontecendo. A gente simplesmente sentiu que ali alguém, né, alguém buscava por nós, né, sem preconceito, sem dizer, sem nunca perguntar se a gente falava bem, se aceitava, se não aceitava. A gente encontrou um lugar de portas abertas. Então eu me lembro muito bem de uma vez que eu falei, mãe, vamos, porque lá eu não choro. Dentro da igreja eu não chorava, eu sentia paz. Então mesmo com a crítica, né, e vendo aquele acontecer, aquele agir dentro de cada uma de nós, a gente passou a vir e por algumas vezes até esconder que vinha, porque eu tinha vergonha de dizer que eu ia na Universal. Assim, como que eu, né, eu vou dizer que eu vou na Universal? Então eu tinha vergonha. Às vezes falava, ah, você vai na Universal? Eu falava, não, não, não vou, só estava passando em frente. E aos poucos a nossa vida foi transformada. Deus foi restabelecendo tudo que hoje a gente tem. A gente tem casa própria, carro importado, duas lojas, eu sou formada em Direito, minhas irmãs são formadas, uma em Administração, outra já está fazendo Engenharia. Então assim, minha mãe está se formando em Psicóloga, hoje a vida é outra. Hoje eu tenho vergonha de um dia ter falado mal da igreja. Eu tenho vergonha, porque era um fundamento do outro, de outras pessoas, da mídia, de pessoas que nunca puderam e tiveram a chance de ter o encontro que eu tive, de saber onde buscar a vida e a salvação. E hoje, né, depois de tudo que passamos, depois de tudo que aconteceu, hoje eu tenho outra cabeça, outras ideias, eu vou pelo meu pensamento e eu desafio você, que muitas vezes estava no papel que eu estive. No fundo você muitas vezes vive de aparência, mas por dentro você não é aquilo e você sofre muito. Eu desafio você a vir e tirar com seus olhos uma conclusão. Se você vier e nada mudar, não volte. Faça como eu fiz, se não mudasse eu não voltava e nem estaria colocando a minha cara aqui para falar para você. Aqui a vida muda, aqui você pode encontrar como viver e viver de verdade, sem mentira, sem engano, sem dor, sem um vazio imenso. Então eu desafio você, que está aí querendo morrer, querendo que o mundo acabe, querendo que tudo desapareça da sua vida, sem ter um caminho a seguir. Eu te convido, vem aqui. Se nada acontecer, não volta mais.